Existe um plano de Bill Gates para tampar o sol? Os Simpsons teriam previsto isso? Sim pessoal, é verdade, mas o plano não é dele. Ele ajuda com a parte financeira, os cientistas de Harvard, segundo o site dele meu. Mas o problema é se ele vai conseguir ou se vão deixar, porque a gente não pode afirmar que isso vai dar certo pessoal. E isso já é desde o ano passado, mas viralizou no Twitter hoje e o pessoal ficou postando lá falando o seguinte. Bill Gates está com o projeto de tampar o sol da terra para abaixar a imunidade dos seres humanos e fazer com que todos precisem de vacinas produzidas pela Fundação Bill Gates e Menina Gates. Eles começaram a postar isso aí, deu um bafafá, uma briga danada. Pau, pau no Bill Gates pessoal, porrada no Bill Gates. Todo mundo xingando Bill Gates, é só desgraçado, você quer reduzir a humanidade. Isso está viralizando lá no Twitter hoje e criou uma polêmica, né? Pessoas de direita, esquerda, antifa começaram a discutir. As pessoas falam que é um plano e outros falam que é uma loucura, que isso aí é fake news. Mas não é fake news pessoal, é verdade, realmente existe sim uma pesquisa. Vamos ler a notícia pessoal. A manchete é a seguinte. O escurecimento do sol poderia salvar a terra. Bill Gates quer espalhar milhões de toneladas de poeira na estratosfera para impedir o aquecimento global. Mas os críticos temem que isso possa desencadear uma calamidade. O plano parece ficção científica, mas pode se tornar realidade em uma década. Seria assim todos os dias? Mais de 800 aeronaves levantariam milhões de toneladas de pó a uma altura de 12 milhas acima da superfície da terra. E em seguida espalhariam ao redor da estratosfera. Em teoria, a poeira suspensa no ar criaria um guarda-sol gigantesco, refletindo alguns dos raios solares e o calor de volta para o espaço, escurecendo aqueles que passam e protegendo a terra da devastação cada vez maior do aquecimento climático. É um plano maluco pessoal. O projeto está sendo financiado pelo bilionário e fundador da Microsoft, Bill Gates. Foi pioneiro por cientistas da Universidade Harvard. Olha aqui a foto de como seria. Então seria esse balão aqui. É um teste inicial, né? Nesse teste inicial de 3 milhões, conhecido como experimento de perturbação controlada estratosférica, seria um balão científico, né? Enviado em alta altitude, levando cerca de 2 kg de pó de carbonato de cálcio, do tamanho de um saco de farinha para a atmosfera, acima do deserto do Novo México. E toma poeira. E toma poeira, poeira na cabeça, toma de poeira, toma de poeira. Agora, não espalhe isso aqui em São Paulo, não. Porque aqui já tem uma poluição desgraçada, cara. De fato, os planos estão avançados. E que, na verdade, os experimentos iniciais da poeira no céu deveriam ter começado meses atrás. Loucura, né, pessoal? Já pensou se isso aí não dá certo? Se isso aí fica um ano, dois anos aí na atmosfera, né? Ixi, aí é brincadeira. Já existe uma poluição tão grande, né? No entanto, o teste está em espera, em meio a temores de que possa desencadear uma série desastrosa de reações em cadeia, criando um caos climático na forma de secas, furacões graves, levando à morte de milhões de pessoas ao redor do mundo. Um dos diretores da equipe chegou até a admitir, pessoal. Ó, Lizzie Burns falou, nossa ideia é aterrorizante, mas a mudança climática também. E um painel consultivo de especialistas independentes deve avaliar todos os possíveis riscos associados a ele. Então, não é uma coisa tão fácil, pessoal. Não é o cara vai chegar, ah, vou tampar o sol. É assim que as coisas funcionam, gente. E como eles tiveram essa ideia, pessoal? Ó, a inspiração foi, em parte, gerada por um desastre natural, quando o vulcão Monte Pinatubo, nas Filipinas, explodiu. Em 1991, matou mais de 700 pessoas e deixou mais de 200 mil desabrigados. Mas também deu aos cientistas a chance de monitorar a consequência de uma vasta nuvem química na estratosfera. O vulcão despejou 20 milhões de toneladas de dióxido de enxofre bem acima do planeta, onde formou gotículas de ácido sulfúrico que flutuaram ao redor do globo por mais de um ano. Essas gotículas agiam como pequenos espelhos para refletir a luz do sol. Como resultado, as temperaturas globais foram reduzidas por cerca de um ano e meio. Isso deu ímpeto à ideia de uma solução parecida. Mas criar o que equivale a um guarda-chuva gigantesco para a Terra pode ter um preço alto, apresentando riscos ainda maiores do que a própria mudança climática. Um temor é que espalhar poeira na estratosfera possa danificar a camada de ozônio, que nos protege da perigosa radiação ultravioleta, que pode danificar o DNA humano e causar câncer. Os climatologistas também estão preocupados que isso possa interromper involuntariamente a circulação das correntes oceânicas que regulam nosso clima. Isso, por si só, poderia desencadear um surto global de eventos climáticos extremos que podem devastar terras agrícolas, exterminar espécies inteiras e promover epidemias de doenças. Vocês veem, pessoal, que não é fácil assim, não é só sair espalhando poeira na estratosfera que eles vão conseguir. E pode ver que tem muita gente contra, é muito problema que eles vão acarretar. E o potencial de desastre não termina aí, não termina aí não. Tentar diminuir os raios do sol provavelmente criaria vencedores e perdedores no clima. Esse cenário pode causar o caos da seca em toda a África, pois não é possível mudar a temperatura em uma parte do mundo e não perturbar o resto. Todo o clima do mundo está interligado. Além disso, qualquer mudança na temperatura média global mudaria por sua vez a maneira como o calor é distribuído ao redor do globo, com alguns lugares aquecendo mais do que outros. Não há como prever como o clima mundial, a longo prazo, pode reagir a um gigantesco guarda-chuva químico colocado em cima dele. No entanto, os cientistas de Harvard dizem que podem fazer isso com segurança. Por exemplo, um dos líderes da equipe, David Cate, um professor de física aplicada, relatou recentemente que semeando uniformemente toda a atmosfera global com baixos níveis de poeira reflexiva, deve haver um risco muito menor de problemas inesperados do que se teme. Ele disse ainda que as nações mais ricas do mundo deveriam se unir para criar um fundo de seguro global agrupado para compensar os países mais pobres por qualquer dano causado, não intencionalmente, por seus experimentos com protetor solar. E aí, pessoal, o que vocês acham? É um plano do Bill Gates, um plano maligno para deixar a população mundial doente e depois aplicar vacinas? E aí, comente o que você acha. Os Simpsons realmente previram isso? E principalmente, isso vai dar certo? Comente e deixe a sua opinião. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E aí, comente e deixe a sua opinião. 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 E aí, comente e deixe a sua opinião.